Festa Junina 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 Você não queima não, é só impressão minha, né? Alfaiar? Meu amigo, Deus é justo, mas a sua calça... Agora vem cá, tem uma perninha de Sabiá que vem um compasso que vai punilando, ó. Ele vem com o cinto do escudo do He-Man. É um negócio, quando vem você ator, tá pretendendo ser o que você faz da vida? Tô estudando. Estudando muito ou estuda pouco? Eu sabia que você gostava de sentar no pinto, mas não precisa falar pra todo mundo. Tá vendo? Depois que você começa a queimar a carreira, eu não começo. Sentando no pinto. Agora você depila o peito. Peitinho depilado. O cara, ele depila o peito. Senta no pinto. Vem com a calça, ajusta. Daqui a pouco tá mordendo a fronha também. Tem muito homem pra fazer isso. Pra sumir, né? Dom Soares, na década de 60, ele tinha esse rostinho. E você faz o que na balhação ali do Godofredo? Não, eu faço Godofredo. Ô gente, alguém conhece o Godofredo aqui? Não, gente, nunca fui falar. Nossa, o cara tá famoso. Também não. Conta como é que você começou a sua carreira, o que você fazia antes? Meu passado me condena, né? Aí eu falo, tem vergonha hoje. Eu ia no Pânico na TV, eu ia na plateia do Pânico. Credo, sério. É coisa pra gentalha como você. Ô menina, tudo bem? Eu ia no Pânico. Ô menina, tudo bem? Ó quem tá chegando lá, Sil, sua nova contratada, Sil. Aê, Eliana, eu que lancei na festa. Eliana, você acabou de ser contratado pelo SBT. Você tá pensando em dar uns pegas no Sil? Eu tava pensando se eu fazia isso, não. Você, você é uma grande atriz que foi reconhecida agora com o seu trabalho. O que que você faz? Que personagem você faz na novela? O que que você faz? Pode contar pra gente? Tava com saudade de você. Ah, muito obrigado. Por que que na novela, Caminho das Índias, todo mundo fala português? Olha, isso você pergunta pros autores. Agora esse nome existe mesmo, Barroã. Barroã, quando você vai no banho e você fala Barroã. Barroã. Então de casal, é? O que a gente tá... Vai ter uma quadrilha que de repente você... Você vai subir no pau de ceba? Claro que não. Juliana! Tudo bem, querido? Sendo aqui... A gente sempre tá em... Onde descobriu a gente aqui? A gente sempre descobre tudo. Tá animada já, tá bebendo suco de laranja, né? Tô, tô tomando um suquinho. Adorei o suco de laranja. Parabéns, o Lula já tomou isso aí. Parabéns.